E aí, galera! Hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Sirius Skylines aqui na nossa cidadezinha da Kratonésia. E aí, se vocês gostam desse vídeo, por favor, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e divulgar para os seus amigos também, que isso ajuda demais mesmo aqui no canal. E, senhores, é o seguinte, estamos aqui, depois de no último episódio, ter feito umas reforminhas aqui, umas mudanças da hora aqui na nossa cidade, como, por exemplo, esse nosso loteamentozão aqui, que, mano, vai garantir um aumento bem grande da nossa população e talvez vai ajudar a gente a resolver aí um pedaço do problema, que é a falta de mão de obra na cidade. E, além disso, também a prisão de Alkratras, né, que, inclusive, a galera falou Kratos, você não acha que poderia afundar essa região aqui para ficar isolada totalmente da região aqui? Bem, posso, posso. Na verdade, aqui está praticamente feito, né? Aqui eu vou dar uma diminuída e... A gente faz um canal aqui, né? Na verdade, isso aqui não dá nem muito esforço, o bagulho já está praticamente feito. Aí, pronto, a água vai entrar ali e, em tese, agora está desconectado, né? Vai ser meio que uma ilha totalmente desconectada do resto aqui, né? Então, tá feito. Totalmente isolada da prisão. Parecendo Alkratras mesmo. De qualquer forma, vocês falaram uma parada bastante interessante que eu acho que vale a pena mencionar. Vocês pegaram uma fala minha, de uns episódios atrás, em que eu disse que as pessoas tendem a arrumar trabalhos perto da sua casa. É verdade isso aí, tá? Assim como eles tendem em comércio mais próximo da cidade e tudo mais. Não quer dizer que eles vão se limitar a coisas perto da casa deles, né? Quer dizer que eles vão tender a arrumar coisas perto da casa deles. Porém, existe um fator aqui que é, a minha indústria está falida, certo? A minha indústria está quebrada. E ela está quebrada por falta de mão de obra, né? Ainda bem que ela está quebrada por isso, não por outros motivos piores que poderiam ser. De qualquer forma, vocês disseram, pô, mas se você construir então um bairrozão aqui, será que isso não resolve? Bem, resolve. Só que o problema não é a galera morar perto da indústria. Eu não quero necessariamente que a indústria em si cresça. Eu quero que o problema de mão de obra na cidade inteira seja resolvido. Porque eu ainda vou construir uma área aqui de distrito financeiro e querendo ou não, essa galera que mora aqui, né? Nesse bairrozão meu aqui, eles moram bem perto do distrito industrial. É só esperar que, ó, dois segundos eles estão lá, né? Ou então, depois que eu fizer as linhas de metrô que eu ainda não fiz, as redes de transporte público aqui nessa ilha, porque não tem necessidade por enquanto, tá? Aí eles vão poder chegar ainda mais rápido. Eu pretendo fazer uma linha de metrô que conecta direto essa ilha aqui, ó, passando por essa até aqui, certo? Então, vai ficar bem interessante. De qualquer forma, eu não tenho planos de construir algum bairro por aqui, galera. Até porque eu ainda pretendo expandir esse distrito industrial. Então, mano, é meio complicado eu encaixar alguma coisa pro lado de cá. Mas a galera me deu umas ideias aí de fazer uns bairros populares, uns blocos, um conjunto habitacional. Eu vou dar uma olhada mais pra frente e quem sabe a gente não arruma alguma coisa dessa. Mas, de qualquer forma, hoje é o seguinte, a gente vai correr atrás aqui em melhorar o nosso orçamento um pouco mais. Ele já melhorou um bocado bom, a gente já construiu algumas indústrias especializadas aqui, né? Fábrica de peixe, a gente construiu fábrica de mobília, que utiliza recursos que vêm lá da nossa indústria estativista do norte. E é trago pra cá. Porém, a gente lá vai desbloqueando outras coisas, outras fábricas, tá? Já dá pra ver aqui, ó. A gente já tá aqui com uma fábrica de limonada. A gente tem aqui essa gráfica também. A gente tem aqui a fábrica de papel macio. São três fábricas bem grandes que a gente já tem, certo? Então, eu vou colocá-las aqui, tá? Eu já vou colocá-las aqui em disposição do nosso setor industrial. E aí, eu vou, obviamente, fazer aqui um pouco dos templates e tal. Talvez colocar alguns estacionamentos e tudo. Mano, olha o tamanho dessa indústria. Não tô brincando, não, velho. O bagulho aqui vai ficar louco. Olha o tamanho desse galpão, cara. Meu, isso é uma fábrica de limonada. Imagina quanta limonada isso não produz, né? Meu amigo. Mas, enfim, a última aqui que a gente tem pra colocar é a fábrica de papel macio. Eu imagino que seja papelão, né? Alguma coisa do tipo. Que também é gigante, né? Meu amigo, olha o tamanho dessa indústria. Quando eu disse pra vocês que o distrito industrial precisava de deixar uma área bem grande pra conseguir as indústrias especializadas, é disso aqui que eu tô falando, tá? Elas são realmente grandes. Muito grandes. Exageradamente grandes. Definitivamente a maior estrutura que tem no jogo, né? As maiores estruturas que tem no jogo são essas indústrias especializadas. Enfim, vou colocar aqui. Inclusive, tem até siderúrgica mais pra frente e tal. Apesar de que, pra falar a verdade, isso aqui tá parecendo uma siderúrgica, né, mano? Olha o tamanho dessa bodega, meu amigo. Mas isso aqui é só uma fábrica de papelão. Mas enfim, vou dar uma garibada aqui, tá? Vou arrumar um pouquinho, colocar uns estacionamentos. Deixar um pouco mais bonitinho aqui. Não vou só jogar as indústrias assim, né? Eu acho que fica meio sem sentido. E eu já volto. Vamos ver como é que vai ficar. Agora sim, senhores. Agora o negócio ficou aqui bonitinho, tá? Gastei alguns bons minutinhos aqui. Umas meia hora, mais ou menos. Fiz aqui os estacionamentos. Fiz uma arborização. Arrumei um pouquinho aqui também as rotatórias. Só de você fazer essas coisas ia dar outra cara pra região, né, velho? Não tem nem comparação. Mas enfim, como vocês podem observar aqui, coloquei bastante estacionamento. Até porque essas ruas que eu tô usando aqui, elas não têm estacionamento. Então, as ruas todas aqui que tem nesse distrito industrial não têm nenhum estacionamento. Acho que vai ter bastante gente estacionando aí nessas paradas. A gente vai fazer mais com o tempo também, estacionamento. Bastante espaço aí pra fazer pra tudo quanto é lado entre as avenidas e os distritos, né? Dá pra fazer bastante estacionamento, bastante coisa. E é o seguinte. Mano, a única coisa que tá me incomodando é esse tanto de caminhão num centro de triagem e no outro tá vazio. É isso. Ao invés de dividir igualmente as tarefas, não. Taca tudo num, o outro fica vazio. Aí complica, né? Mas tá bom. Isso aí não é um trânsito que tá agarrando tanto não, né? Mas enfim. De qualquer forma, com isso aí então, a gente agora tem uma indústria relativamente desenvolvida. Só que, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se tá chegando energia. Tá chegando energia aqui, pelo incrível que pareça. Tá chegando energia aqui pelo subterrâneo. Ainda bem. Vou deixar assim então. Porque eu tive que destruir os postos de energia. E aqui, né? Eu fiz um monte de indústria aqui no lugar. Mas, enfim. Coisas que a gente precisa, tá? Pra fazer essas indústrias funcionarem. Bem, vocês podem observar aqui que a gente precisa de grão, tá? É, a gente precisa do grão, grão, grão mesmo, né? Nem a farinha processada, né? É o grão. Então, a gente vai ter que dar uma olhada nisso aí. A gente precisa de petróleo. O que a gente não tem, tá? A gente não tem petróleo. E eu preciso dessa parada aí agora. Vamos ter que dar um jeito de estocar. E plástico. Que eu também não tenho. Vale a pena dizer que no caso do petróleo, plástico e todos os subprodutos do petróleo. A gente não tem, tá? E não tem nem pra extrair, inclusive. Talvez dá pra gente fazer uma zona, né? Só pra refino. Daria pra fazer. A gente importa o petróleo bruto e refina essa parada em algum lugar. O problema é que aqui não tem muito espaço pra gente fazer isso. E essa cidade aqui, no final das contas, acaba sendo turística. E não industrial. Como a gente já falou várias vezes. Então, né? É complicado ficar deixando assim. Mas, pelo menos, o meu porto tá fazendo um bom trabalho. E eu vou começar aqui a importar algumas coisas. Como, por exemplo, o próprio petróleo mesmo. Eu posso, enfim, estocar ali. Vamos importar também o plástico, né? Que a gente também precisa. E no outro lado aqui, a gente precisa também de vidro. Exatamente. Vidro, por outro lado, eu já consigo estocar em alguns lugares, tá? Eu consigo. Ainda bem que eu tenho esse porto, mano. Esse porto tem qualquer coisa que eu precisar de importar. Ele importa. Mano, o melhor investimento que eu fiz, mano. Nessa cidade inteira foi esse porto, cara. Funciona muito bem, mano. Não só é bonito, como tem um efeito prático muito bom. Mas, enfim, tá? Dando uma olhada pro lado de cá, já dá pra observar que tá aumentando ali, né? As nossas casinhas. Porém, a minha população nem tá crescendo, cara. Ela tá basicamente se mantendo. Porque a gente tá no meio da Death Wave, que nem eu já falei no último episódio, tá? A gente tá com um gap aí. Uma diferença de mais ou menos quantos? Mais de 5 mil, né, cara? Nossa, quase 10 mil, mano. É diferença de crianças pra idosos. Então, a gente precisa dar uma incentivada na taxa de natalidade. Como a gente lá vem fazendo e batalhando fortemente, né? Desde muito tempo atrás. Isso porque a qualidade da... É foda, né, mano? O problema da nossa cidade é justamente a qualidade da saúde. Que faz a galera ter muita expectativa de vida. É complicado. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer alguns centros de saúde, ok? Assim como alguns serviços públicos na cidade do interior. Inclusive, dá pra gente expandir essa cidadezinha do interior, tá? Ela é uma fonte de mão de obra importantíssima pras nossas indústrias e estativistas. Que agora são essenciais pra economia da cidade, tá? Porque agora a gente vai começar a depender aí das exportações desses produtos industriais. Que apesar de não ser o principal setor, ainda assim vai representar uma fatia importante aqui pra manter o equilíbrio fiscal, né? Então, a gente vai agora dar uma desenvolvida, colocar algumas escolinhas e tudo mais. A única coisa que a gente não pode fazer é qualificar demais essa galera a ponto deles pararem de trabalhar nas indústrias estativistas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui, então, no planejamento de cidade. Acho que é aqui mesmo, né? O esquema de quem cola sai da escola. Na verdade, é no serviço mesmo. Cadê, cadê, cadê? Nossa, quem cola sai da escola provavelmente tá aqui, ó. Quem cola sai da escola. Porque apesar da gente oferecer educação pra galera, eles não necessariamente todo mundo vai fazer. Algumas pessoas podem fazer, depois elas mudam pra cidade grande lá e trabalham em empregos de escritório e tudo mais. Outros, grande parte, maioria, que é o que eu quero, vai continuar só com... Eita, vai continuar só com, sei lá, um ensino fundamental ou alguma coisa do tipo assim, tá ligado? Então, vai ser interessante botar isso aí, tá? Aí eu vou fazer agora aqui, então, alguns serviços públicos. Provavelmente uma expansãozinha também em São José dos Campos. Além também, do lado de cá, eu devo fazer também algumas coisas pra melhorar a natalidade, alguns serviços públicos e tudo mais. Já volto mostrando pra vocês, não vou fazer time-lapse, porque é somente ampliação de coisa que a gente já tem, né? E pronto, agora a cidadezinha lá vai ficando até grandinha, né, mano? Mas tudo baixa de densidade. Minha intenção nunca vai ser fazer esse aqui volta de densidade, não sei aqueles prédinhos ali em volta da pracinha central, certo? Mas, enfim, como vocês podem observar, aí já deu pra dar uma expandida boa. Esse aqui vai, né, trazer bem mais pessoas pra cá, o que vai ajudar também a completar um pouco da força de mão de obra, a mão de obra que tá faltando aqui, né? Força de trabalho. E, além disso também, eu criei aqui uma incineradora pra coletar o lixo dessa região, que eu não tinha nada pra coletar. Daí eu já fiz o incinerador, porque como a rede elétrica dessa região aqui é independente dela de baixo e provavelmente ela vai aumentar bastante o consumo ainda, o próprio incinerador também produz energia, né? Queima o lixo e produz energia. A gente mata duas cunhas na caja dada só. Então, construí ele ali de boa e agora a gente já tem tudo isso sendo atendido. Eu não construí os serviços públicos pra aumentar a natalidade aqui pro sul, aqui nessa parte de baixo. Eu vou fazer isso agora, tá? E, além disso também, eu já tenho outras ideias do que a gente pode vir a fazer aqui. A indústria que a gente construiu aqui já tá começando a produzir, tá? Demora um tempinho, a gente tá usando real time, né? Tem que tá de dia e tal, tem que tá no trabalho pra galera ir lá produzir e tal. Mas parece que já tá produzindo alguma coisa já, tá? A grana em si, obviamente, ficou negativa. Até porque também, se a gente for dar uma olhada, essa incineradora aqui tem uma manutenção extremamente gigantesca, tá? Mas, sim, não tem como evitar mesmo. Poderia ter colocado a incineradora pequenininha, mas provavelmente ela não ia dar conta do recado, tá? Porque é uma área muito grande pra elas perem coletar lixo, né? Então, eu tive que ir pela grandona mesmo. Sendo assim, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai gerar isso aí. De qualquer forma, eu vou colocar aqui agora alguns postos de saúde pra criança, tá? Pra aumentar a natalidade e a saúde delas. Ok, sim, coloquei aqui então, tá? Um centro de saúde infantil aqui. Tá meio solto assim mesmo, porque depois eu pretendo talvez colocar mais serviço público aqui. Eu decidi não construir caminhozinho, essas coisas. E coloquei outro também, solto, no lado de cá. Isso já não tá tão solto assim, porque tá no meio do bairro, né? Inclusive, tem meio que uma casa ali no meio, ali, que não saiu. Deixa eu querer isso aqui. Isso. E essas duas regiões aí eram regiões que eu não tinha, tá? Na verdade, eram bem poucas regiões, né? Que eu não tinha aí as clínicas de saúde infantil. É porque a população realmente tá envelhecendo muito rápido mesmo. O problema mais é esse, né? Mas dá pra gente amenizar construindo esses centros de saúde infantil. De qualquer forma, também, eu apliquei outra dica que vocês já me deram aí nos comentários no último episódio que eu li, que é o seguinte. Kratos, agora que você tem aí a prisão, né, cara? Mano, essa prisão quase dobrou o número de vagas de celas, né? Na sua cidade. E ainda por cima, ela nem tá sendo usada, né? Nem as celas das delegações que estavam sendo usadas. Você pode passar aí os sentenças prisionais rigorosas. E realmente, eu vou fazer isso. As sentenças prisionais têm o dobro de duração e os vereditos rigorosos mantêm os maiores criminosos longe das ruas por mais tempo. Dobra a duração das sentenças prisionais. Ou seja, agora provavelmente a gente vai ver aí a nossa Alcratras sendo mais utilizada, tá? Inclusive aí, ó. Agora ela tá totalmente isolada do continente, ó. Aí passou o canalzinho ali, tá de boa. Inclusive, ficou certinho, né? Pontezinho. Já tem aqui 76... Tava com 77. Alguém foi liberado. Mas estamos com 76 detentos, mano. Já tem um cadinho de detentos. Dá pra ver eles até lá dentro, mano. É um negócio muito louco. O jogo tá dando uma salvada agora. Dá pra ver eles lá dentro, né, mano? Inclusive, dá pra ver até onde eles moravam, né? Dá pra você ver o cara. Mano, como é que os caras que moravam assim, né, mano? Como é que esses caras estragam a vida deles, né, cara? Fazer o quê? Mas, enfim, tá? Existem outros tipos de serviço público que a gente vai ter que colocar aqui nesse subúrbio, né? Dá pra observar aqui. E a taxa de queima até deu uma reduzida. Talvez seja até por uma reação instantânea das penas severas, né? Que a gente tá fazendo ali agora. Mas, de qualquer forma, agora a gente vai focar em outra coisa. Outra coisa que, inclusive, pode nos trazer mais grana também. Junto com as indústrias. E, além disso também, ajudar a atrair mais turistas. E, quem sabe, aproveitar mais o potencial turístico da cidade. Que é uma parada que eu não fiz até agora. E eu acho que eu nunca fiz em série minha. E se eu fiz, tem, ó... Muito tempo, tá? E eu tô falando dos ônibus de turismo, tá? Esse negocinho aqui, galera, é um negócio muito louco, tá? Basicamente, você cria excursões pela cidade. Onde os turistas vão, fazem um passeio de busão. Parando em vários pontos de interesse, né? De gauta, atratividade da sua cidade. Como vocês podem ver, tem várias áreas roxinhas, certo? Que a gente tem pela cidade. E aí, você vai passando nesses pontos. E os turistas vão com a tira mesmo. Eles pagam pra isso, né? E tudo mais. Você tem até passeio de balão também. Que seria algo muito semelhante ao que eu quero fazer. Ao que o dirigivo funciona, né? Meio que um passeio. Apesar de que o dirigivo também funciona como transporte público. Mas, no caso do balão, ele não funciona como transporte público. É passeio mesmo. Eles pagam, assim como o ônibus de turismo também. Então, a gente pode fazer isso aí pra aproveitar um pouco melhor, tá? O potencial turista da nossa cidade. E, além disso também, vale a pena dizer que não só tem como fazer de busão, né? Que no caso seria o trajeto urbano. Como também ponto de interesse a pé, tá? Dá pra fazer aí pelas trilhas. Inclusive pelos zoológicos e tal. É como se fosse realmente aquele trabalho de guia, né? Você pega um guia. Você paga um guia. E o guia vai ali, né? Te levando nos pontos ali da cidade ou da região. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer algumas linhas. Provavelmente, eu vou dividir por ilha, tá? Tipo assim, ah, o cara quer explorar os pontos turísticos da ilha principal. Ele paga lá. Tem um busãozinho que vai e tudo mais. Depois, eu posso fazer também uma trilha pra cada parque que eu tenho. Porque eu tenho vários parques gigantescos. Tipo um monte de climancratos ali. O Krakatoa. E o zoológico municipal do Jacaré também aqui, tá? Então, a gente pode ir fazendo essas trilhas. Pra ir dando uma maior isolabilidade. E também mais grana pra mim, né? Vai trazer mais dinheiro também. Então, isso aí é interessante. Então, eu vou fazer algumas linhas. E depois a gente volta pra ver como elas vão ficar. Ok, galera. Ficaram prontas aqui, então, as nossas linhas. De trilha, busão e balão turísticos, tá? Todas essas paradas que a gente fez aqui, que eu fiz aqui, é turístico. Voltado exclusivamente pra turistas mesmo. Que tem muito aqui na cidade. A gente sabe muito bem, né? Pelo uso dos metrôs e tal ali. A gente chega na estação e a gente vê que, dependendo do horário, 80% é turista, né? Mas o que acontece, então, é o seguinte. Vocês estão observando aqui agora a nossa garagem de ônibus turísticos. Que já estão começando a sair. É um ônibus bem estilão, sei lá, londrino, né? Aqueles de dois andares, com bastante vida e tal. Pra você ver meio que panorâmico, né? E do lado de cá, a gente tem aqui a nossa estação de balão. Que, basicamente, ele sobe um balãozinho e fica aí, né? Ele fica em volta mesmo de onde tá esse ponto de balão. Flutuando aí e tudo mais. Coloquei duas delas. Pontos de busão de turismo. Eu vou mostrar pra vocês quais eu fiz. Além das trilhas também, tá? Que são os passeios a pés, né? Isso tudo é como se fosse passeios mesmo. Que os turistas pagam pra ficar fazendo, né? Explorando ali a cidade e tudo mais. No geral, a atratividade da cidade não subiu um pingo com isso, tá? Mas, querendo ou não, os turistas vão ter mais interesse, né? Enfim, nessas atratividades e tudo mais, né? Dá pra você ver que cada ônibus de turismo cabe 30 turistas. Enquanto cada balão, eu não faço a menor ideia. E o mais louco também é que os balões vão ficar meio que decorando, né? Eu não sei quantas pessoas ficam indo no balão. Nem o jogo fala, pra falar a verdade. Mas eles ficam indo aí, né? E passeando e tudo mais. Basicamente, aqui então é a pista, né? Onde... Na verdade, nem pista, né? É um passeio de balão. Um ponto de passeio de balão, basicamente. Onde a galera sai aí e sai dando uma volta por aqui, né? Na região. Se a gente for pegar aqui o negócio do ponto de balão, a gente consegue observar que tem uma certa área ali em volta. Vocês estão observando? Essa área verde em volta é justamente o impacto de atratividade que esse passeio vai ter. Então, quanto mais coisa atrativa tiver em volta dessa área verde que você está construindo um ponto de balão, mais atrativo e mais turista vai ir, certo? Então, aqui, vocês podem observar que está num lugar maravilhoso, cara. Tem as praias, tem a beleza natural, que no caso seria esse... Meio que esse azulzinho, tá vendo? Tem vários lugares que são bonitos de natureza mesmo. Então, aqui, além de, obviamente, ter a praia e tudo mais, tem as praias que eu construí, né? E também tem o estádio. Então, aqui está maravilhoso. E eu coloquei outro aqui em cima também. Isso aqui mais para a beleza natural e do parque que tem aqui, né? Então, a gente tem outro passeio de balão aqui também. Apesar de que eu não estou vendo nenhum balão no momento. É, eu acho que tem que chegar algum turista para funcionar, provavelmente. Mas as linhas de busão, por outro lado, elas funcionam exatamente como uma linha de busão comum de linha. A questão é que, nesse caso, os turistas, eles não estão pegando de ir para ponto A e ponto B, mas sim para visitar lugares. Então, eles vão pagar ali para ir visitando os lugares e você vai colocando os pontos próximos de lugares de atração, lugares de interesse, certo? Então, vocês podem observar que eu fiz uma linha de busão para cada ilha que tem bastante zona de interesse, tá? São as três principais que tem bastante coisa. Na parte urbana, pelo menos. No caso do busão, tem que ser atrações na parte urbana. Então, aqui vocês podem observar que eu tenho um ponto aqui. Começa uma linha aqui, perto desse museuzão. Depois vem aqui, para aqui na frente, aqui onde a gente tem a praia. Depois vem aqui perto do estádio. Vem aqui nesses hotelzinhos. Vem aqui onde tem o cassino e igreja, um monte de coisa. O cassino e igreja, né, mano? Tem um cassino feito para a igreja. É maravilhoso essa cidade aqui. Depois ele vem aqui no castelinho. Volta para aqui onde tem um shopping, uns negocinhos aqui também. Vem aqui para aqui também onde tem essa... Isso aqui é uma prefeitura, mas é um bagulho muito louco. É um monumento, né? É um centro administrativo de Porto Alegre, mano. Do Rio Grande do Sul lá. Mas é uma região que faz bastante atração. Dá para observar pelo tão roxinho que está em volta aqui. Depois eles dão a volta, passam pela praia, passam aqui nesses prédios tão loucos. Nesse negócio aqui que é um ponto de observação. Space Needle, exatamente. É uma torre de observação, basicamente, né? E aí depois ele volta e conclui a linha. A linha, nesse caso, como não é para chegar de ponto A a ponto B, a gente não está pensando na eficiência de transporte, chegar rápido de um ponto a outro. Não, a gente está pensando em passar nas regiões mais atrativas mesmo, tá? Esse é o ponto aqui, tá? Então, enfim, né? Depois dessa aqui, a gente fez outra linha. É a linha que tem do lado de cá. Que basicamente ela passa na entrada que tem no parque municipal, nessa região aqui onde tem participação, nessas praiazinhas aqui, na nossa matriz aqui, né? Que é a igreja mais antiga da cidade aqui. Depois ele vem nas outras praias que tem lá de cá, na outra entrada e volta e termina. Do lado de cá, no centro, a gente também tem uma, tá? Começa aqui no centro, passa nesses parques, zões que a gente tem aqui. Depois ele passa na entrada do parque nacional que a gente tem aqui, no parque municipal, na verdade, né? Nessa montanha, zona brava aqui. Vai lá na nossa praia, volta aqui perto da universidade, onde tem esse prédio muito doido, vem nessas praças e termina aqui. Então, com isso aí, a gente tem as nossas três linhas de buzões turísticos que vão ficar rodando aí na cidade, nessas três ilhas. Eu poderia ter feito em todas as ilhas, mas as outras não tem tanta atratividade. Vocês podem observar que essa aqui só tem mais na praia mesmo. Essa daqui tem só em alguns pontos específicos e essa ilha aqui, ela é bem mais residencial. Essa aqui, então, nem fala nada, né? Depois que a gente fizer o tecido financeiro, talvez fique mais interessante, mas no momento, não tem muita coisa. Agora, tem o outro, tá? Que é o ponto de direitos passeio a pé, né? Que é as trilhas que eu falei pra vocês. Essas trilhas eu fiz em todos os parques que a gente tem, tá? Basicamente, então, se a gente for dar uma olhada aqui, a gente tem um passeiozão que dá a volta aí pelo parque, certo? Do Monte Kilimanjus. Do lado de cá, a gente também tem outro, tá? Que é o Krakatoa. Que, inclusive, tem uma dessas linhas aí que tá falando que tá até grande demais. Vocês estão vendo aqui esse negocinho? Esse, sei lá, esse simbolozinho, esse cunizinho do véio aqui. Pois é, mano. Isso aí é porque tá muito grande. É só encurtar um pouquinho que já fica de boa. E aí, eles não reclamam mais. Trilhas grandes, geralmente, não são muito atrativas, tá? Mas aqui, nesse caso, por exemplo, desse parque aqui, não tem como, né? O parque é gigante, imenso. Então, eu fiz duas linhas. Eu fiz uma que vem daqui até aqui, e outra que vem daqui até aqui. Lembrando que tem um bonde que vem até aqui em cima de uma vez, né? Pra cortar caminho. Então, essa trilha aqui é pros aventureiros que subem a pé. A outra aqui, né? O bondezinho é pra quem já quer chegar lá em cima e só apreciar a vista mesmo. E é isso que a gente fez pro zoológico também, tá? Todos os parquezinhos. E o outro parque municipal que também a gente fez um passeio a pé, tá? E você não precisa limitar os passeios a pé pra dentro de parque, mas dentro de parque só se pode andar a pé. Então, faz mais sentido usar eles mais dentro de parque mesmo, né? E com isso, a gente termina, então, os nossos vários excursões que agora a gente tem na cidade, né? Eu imagino que vai usar bastante, porque realmente tem bastante turista na cidade. Hoje não tá tendo tanto turista quanto antes. Talvez seja por algum... Varia o número de turistas, né? Ele flutua pra cima e pra baixo. Mas eu vou dar uma olhada aqui pra saber se tem já algum turista nas linhas, principalmente de busão, tá? Porque as linhas de busão, de turista, elas funcionam exatamente como uma linha de busão normal. Então, eles vão parando nos pontos, para e desce, sobe e desce, né? Dos lugares, dos pontos de interesse. A vontade. Inclusive, acaba servindo, de certa forma, pra desafogar o transporte público. Porque antes, o turista, ele tinha que pegar o transporte público pra ir num ponto de interesse. Agora não, né? Agora ele pode simplesmente pegar exclusivamente a região ali de... de ônibus turístico, né? Ele faz um passeio completo e tudo mais. Mas enfim, eu acho que vai esperar um tempo ainda, né? O busão ali já tem alguns, mas no resto não tem tantos, não. Acho que realmente tem que esperar um tempinho até a coisa começar a andar. Dá pra ver que ainda não tem... Inclusive, até moradores podem usar o busão também, porque eu tô observando aqui. Apesar de que eu acho que turistas vai ser maior mesmo. Mas enfim, galera, eu vou encerrar isso por aqui, então. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal. Deixem-se para os seus amigos também, que sujo demais. E isso aí, meus filhos, muito obrigado mesmo a todo mundo. Até a próxima no YouTube. E foi. E aí, meus filhos, muito obrigado. E aí, meus filhos, muito obrigado. E aí Obrigado.